MÚSICA Na semana para o jogo contra a CNB na Superliga, a gente conversou bastante sobre piques, a gente estava testando muita coisa. O Pado e o Ju que chamam a gente para a salinha para falar mais ou menos o que a gente quer treinar naquele dia, alguma coisa nova que a gente queira testar. E direto eles vem falar sobre algum pique diferente ou algum pique contra outro que eles querem usar e eu vou dar a minha opinião de como funciona, como é que é, se dá certo mesmo. Então direto estou indo lá na salinha deles, bater um papo com eles, falar sobre pique. Acho que a gente pode treinar mais o Ryze, ver como ele funciona e tudo mais, e acostumar, porque o boneco é difícil. Dá uma olhada aí para mim. Acho que essa lane o Mal Noir fica muito boa. Tanto que eu joguei contra o Ju que eu acho, de Ryze contra o Mozart. Tá. Tá. Suporte, Zupão. O que você está vendo de suporte? Ele pode ser um lixo também para o suporte. Eu tenho a impressão que ou ele é muito roubado, ou ele é um lixo. A gente não tem presença de nenhum, mas não pode provar. Nada, nada. É zero. Não faz nada. Não faz nada. Quanto que a gente vai usar isso aqui? Quando der na telha? Ah, vou ficar. Quando todos os pães estão se alinharem. Leona, a gente consegue testar uma Leona hoje? Leona não pode ser. Oi? Contra a Leona nunca é Black. É, ela não pode ser Black. Concorda. Concorda. A gente sabia que ela não é Zé de Olof. Qual é o nome daquele boneco? Ziggs? Ziggs. Não é Troll, Ziggs. Pior que não é Troll, Ziggs. Eu sei que não é Troll, eu só não lembro o nome do boneco, velho. Como? É muito mais fácil jogar de Olof do que de Z. Depende. Isso é? Do time. Eu acho muito fácil aí. Se é um time que sabe Zoubalar, Z é muito mais fácil. Olha só, acho que a gente não sabe Zoubalar. A minha chegada aqui na PEN foi logo após a BGS. Logo de cara eu vi que era bem diferente das outras game houses que eu tinha passado. E também questão de estrutura. Aqui a estrutura, na minha opinião, é bem superior às outras estruturas que eu já tive em outras casas. No começo foi meio estranho pra mim. Eu sou uma pessoa bem tímida, então fiquei bem na minha ali. Mas o pessoal aqui da casa é bem animado. Acho que principalmente o Ju, que tá sempre dando risada, sempre animando a casa. O Thay também é bastante animado. Mas acho que é mais questão de costume, tanto dentro e fora de jogo. Já tô aqui na PEN faz umas duas semanas, eu acho, se eu não tiver errado. Tô me acostumando bem e a galera aqui é bem de boa. O Khan tirou a foto lá atrás. Ah não, velho, não deu nada. Não, foi antes cortar o cabelo. Ah tá, foi antes e depois. Então ele tá num limbo. Porque ele chega no cabeleireiro e ele fala pro cara assim. Eu quero esconder meu nariz, eu gosto de franja. Você fala que eu gosto de franja. Ele quer o franja grande, mas ele não fala porque. E agora eu falei pro Teu o seguinte, Teu, você vai chegar no cara. Você vai pedir o cabelo curto, que não precisa de manutenção e selvagem. Ele falou, beleza. Será que ele pediu? Ele não vai falar isso. Ele não fala isso. Ele não fala isso. Vai pedir o selvagem. Vai pedir o selvagem. Vamos ver. E aí, Paterson? E aí? Nossa, Deus! Tem o cafeio. Ele tá fazendo o train. Se ficar feio ainda, mano. Eu quero ver o Léo. O Léo ia fazer o take do... O react. É! Faz o react. Sim, react do... Faz o outro lado. Bora! Todo mundo passar, vamos passar, vamos passar. Deixa eu pegar o meu cafeio. Ele tá chegando já. Nossa, esse carro é o melhor de todos, porra. Olha esse aqui, cara. Caralho, moleque! Olha isso! Vai passar um palmo. Aí, gol! O que é que ela não tem? Entra até essa então, só para ver se você é bom mesmo. Entra até essa. Boa, Luque. É bom mesmo. Aqui na PEN, logo na chegada, eu já tinha jogado com o Luque anteriormente, então eu sei que ele é o cara que praticamente dá todas as calls ao time. Ele sempre é um cara que se comunica muito. Então a nossa comunicação teve que passar por alguns ajustes e acho que ainda está passando por alguns ajustes para que a gente consiga se entender melhor. Lá na CNB eu falava bastante, tinha uma voz bem alta no time. Aqui na PEN, o Luque já fazia isso. Meio que ficou uma comunicação muito excessiva, mas isso no começo dos treinos, óbvio que agora a gente está arrumando isso. E eu acho que é mais questão de conversa, é saber quem vai dar mais call no early game, quem vai falar mais, quem vai falar menos. E eu acho que tem tudo para dar certo e a gente está arrumando isso aos poucos. No momento agora, praticamente eu, Luque, Tai e Tim estamos falando, o Matos fala um pouco menos. Mas a gente está tentando dar uma filtrada para que a gente só fale aquilo que seja necessário, para que a gente não fique se repetindo todos os momentos. Mas com certeza o Shot Carla em si de hoje aqui é o Luque, eu e o Tim e o Tai só tentamos passar um pouco mais de informação, falar como está a situação do jogo, se a gente está forte, está fraco, mas grande parte da comunicação ainda assim é centrada no Luque. Eu acho isso muito bom, porque na minha opinião ele é disparado o melhor Shot Carla do Brasil. Acho que na verdade é o único Shot Carla que eu já joguei com aqui no Brasil que consegue fazer essa função de guiar o time em todas as frentes. Então acho muito positivo e tenho total confiança no Luque para exercer essa função. Luque, onde que carro está esse? Não pode falar que é de mim. É sim. O que você fez? É que você, tipo, desatava meio que a cor normal, a minha cor normal não é preta. Eu? Eu. Eu estava por 5 dos casos. Eu estou, ok? Na verdade, eu estava por 5. Tá tudo saidinho, Mas. Eu estava por 5, Mas. Como assim, velho? Você está por 5 demais, cara. Eu estou, tá? Está tudo saidinho. Está todo saidinho, Mas, Car, tope 5. Como assim, velho? E aí E aí Eu tinha que conseguir subir da minha mão Eu posso subir Vai, 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 vai Vai, vai Ele não voltou Vai, vai Tá, foi Caralho Caralho Eu não sabia Fletch, fletch, fletch Fletch, fletch Fletch, 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 fletch Você aproveita essa florada que é muito bom, né Vai dar seguro Ó o barco, ó o barco, ó o barco Fletch, fletch Fletch, fletch 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 Aí já brilhou pra caralho E vocês já estão todo cagados no bot Porque a gente foi profissionais Hard Então, tipo O problema tá onde disso? O problema não tá em 14 minutos O problema tá nos 3 minutos ou até os 8 minutos Porque vocês não conseguiram fazer nada Tipo, a única hora que eu precisava de ajuda Foi quando o team subiu e a gente matou ele Depois daquilo não precisava mais Nesse momento que eu pego as respostas Que eu preciso de algum tipo de ajuda Só pra resetar Não precisa matar o cara Precisa que o team, tipo Dê um roaming pro top Pra eu poder puxar e o cara não poder me bater Provavelmente você derrotou A gente derrotou Mas é muito mais fácil você executar um tweet Do que um... Ah, não sei Eu não, tem Ele tinha que tá vindo tudo isso Tem que perderia mesmo Ele vai acabar valendo Só porque ele errou um Black Shield E eu tipo Mas eles não balam isso É só ele não balar isso O cara tá sem flash A única coisa que eu preciso fazer É deixar essa one voltar Apertar W nele Forçar o Black Shield E depois daqui é flash Pronto, acabou Mas é difícil de mais passar Da terceira primeira com o Moza Ha Não Não, se eles descem Se eles descem juntos Eles descem no máximo um segundo Não, não descem É, pô Não descem Eu fui me de lendo por 6 anos Não, mas eu tô falando Moza Ha Deixa os bichinhos e só desce Ele não vai perder XP nem Gold Tipo assim Sim, a Syndra vai puxar o Moza Ha Ou vai? Você puxa, mas o Moza Ha Só deixa os bichinhos e vai embora, pô Mas eu acho que o Moza Ha Jogo errado Sim, tipo Se entre a Syndra e o Graga Junca o Nadiago de baixo O Moza Ha É impossibilitado de descer Isso aqui vira um 4v2 Ou 4v3 no máximo Se a Sejuan tiver por perto Esses daí Tu pode falar uma sucessão de merda Eu tô falando tipo Que a mentalidade que a gente tinha De jogo Aqui tava completamente errada E a fight eles iam jogar diferente Então a gente não ia ficar aqui E um retardado na nossa frente Mas a gente consegue fazer Se a gente tem isso Certo? Logo assim que eu cheguei Nos primeiros treinos Eu já vi que era Completamente diferente Daquilo que eu tava acostumado Aqui na PEN A gente não conversava muito Sobre os erros O que a gente deveria ter feito Como funcionava Pra gente ter feito Uma jogada ainda melhor Geralmente conversava muito Sobre pick Sobre draft Isso foi uma coisa Que a gente tá tentando mudar Ao longo das semanas Que a gente tá treinando aqui Então sempre que acaba o jogo Principalmente eu e o Luke A gente tenta puxar um pouco mais Isso agora De Ah, a gente fez essa jogada errada A gente deveria ter Aproveitado essa pressão Pra fazer uma jogada diferente E não falando simplesmente Só sobre draft Quando acabasse o jogo Ocupando o PIGS E etc Mas sempre tentando Aprender com os erros Que a gente cometeu E tentar sempre ganhar Independente do draft Que a gente tem ou não Então a gente tá mudando Um pouco isso Na minha opinião Tentando aprender um pouco mais Sobre o macros E etc Pra que a gente consiga Dar uma cara nova Pra essa PEN Pra que a gente consiga A gente consiga A gente consiga A gente consiga Bom, no dia do jogo Eu sempre tenho o costume De acordar um pouco cedo Então era 9 horas da manhã Eu já tava acordado E eu também sempre gosto De jogar uma partidinha Antes de ir pro campeonato Então sempre que é possível Eu gosto de aquecer Jogando uma solo kill E jogando uma flex Que seja Na gaming house Então acordei Tomei meu cafezinho com leite Que eu tomo todos os dias Pra dar aquela acordada E já fui logo Jogar uma solo kill Justamente naquele dia Eu fidei muito Não sei se Se já era uma prévia Do que estava por vir Mas eu não fidei tanto assim No campeonato Então pelo menos Deu essa melhor Num jogo que eu joguei Na solo kill Acho que eu fiquei tipo 2 barra 10 de trando Um negócio assim E eu já fiquei Eita Tomara que não se repita Na hora do campeonato Mas era só uma solo kill E não tem grandes problemas Eu só gosto mesmo De aquecer E a primeira do dia Todo mundo sabe Que não é assim tão boa Né? Depois de almoçar Meio dia A gente teve uma reunião Na sala aqui Pra discutir Os picks finais O que estava certinho O que a gente ia banir O que a gente fazia Lá na hora do jogo Pra deixar tudo certinho O draft Só pra vocês entenderem O que que vai E como a gente vai fazer É pouco diferente Do que a gente fez No treino Mas pelo que a gente simulou Não tem o que se preocupar Tá 100% descoberto Acho que Shane Eles não vão conseguir punir Acho que o Taker sabe Jogar na desvantagem Do matchup se for necessário Então acho que Não tem o que se preocupar Com isso Chegando lá Fomos apresentados A Green Room Que sinceramente Não curti muito Porque Green Room É um espaço Do time Que é pra ser Do time Tipo individual Mas lá tava junto Tá junto né? Então a gente ficou De frente pra CNB Na Green Room Tipo você não pode Sei lá Conversar sobre pique Nem nada Se quiser falar alguma coisa Tem que levar pra fora Eu não posso cumprimentar vocês A gente tá aqui no estúdio da Live Arena Já já vai ser nosso primeiro jogo Contra a CNB A estreia em mim Do time dessa nova line up Da PEN Tô um pouco nervoso Porque não vai ser como Das outras vezes Que eu simplesmente jogo E tô acostumado A função que eu vou exercer Agora como top laner Vai ser um negócio meio novo Então a ansiedade Tá um pouco mais forte Do que deveria estar Mas eu acho que A gente começou bastante A gente tá bem preparado E eu acho que vai dar bom Tá tendo alguns probleminhas aqui Tá tendo bastante atraso Era com o nosso jogo Ser três horas Mas é duas horas ainda E nem começou O primeiro jogo A gente vai dar os outros times Então a gente tá aí no aguardo Eu acho que não tem nem Como pegar um pouco Porque rola feijoada Quarta-feira rola feijoada Impossível Aí não resiste né Nossa Essa semana foi boa Acredito que foi bem produtiva A gente conseguiu aprender Bastante coisa Eu acho que a gente tá no caminho certo Mas que a gente esteja bem no começo Acho que é isso A gente tá bem confiante Quanto ao CNB E a gente vai dar o nosso melhor É nóis Headside Macalista Não tem ninguém ouvindo não Segundo ban Estana E o terceiro ban Akam Quer uma resposta? Não, a gente vai responder mid Com certeza a gente vai responder mid Com certeza a gente vai responder mid Com certeza a gente vai responder de ângulo Eu vou dizer isso Mas a gente vai ter mais de jogo livre Então a gente teve um dia bem longo Praticamente a gente foi começar o jogo duas, três horas depois daquilo que a gente imaginava Então a gente teve que se adaptar Acho que isso é muito Faz parte da roxinha do jogador Às vezes acontece um erro num computador, na transmissão E você precisa se manter focado de qualquer forma pro jogo Então eram condições iguais tanto pra gente quanto pro CNB Mas acho que a gente conseguiu se manter um pouco mais focado, um pouco mais centrado pro jogo E eu fico muito feliz com isso Primeiro jogo de Shen agora com o Galho conseguindo encaixar muito bem Nossa senhora! O Horn já entra com tudo pra cima fazendo de frente Mas olha esse dano da PENGAME Já caiu dois jogadores Três, quatro Double kill do TENGAME Double kill do Matsukaze Esse para a PENGAME Não tem como A PENGAME Abre 2 a 0 Em cima da CNB De forma limpa, clara Incontestável Vitória da PENGAME A série, no geral, a gente tinha mais medo dos piques do Hakim e como responder Porque eu acho que ele é o que mais podia inovar ali De resto a gente sabia bem o que a gente podia usar Principalmente o top, já que ele era The Carry e tá jogando top Agora completando basicamente Eu acho que no primeiro game a gente falhou um pouco em macro A gente perdeu muita torre no começo Sendo que a gente tava com muita kill de vantagem Escolhi o Saino dos dois jogos Eu acho que era um pique muito confortável pra mim E eu também acho que era um pique muito forte contra os piques do Hakim Eu sabia que ele poderia jogar de Vladimir Os champions preferidos com ele E com a Saino eu conseguiria colocar pressão qualquer hora no jogo, no mapa E foi o que a gente fez nos dois jogos basicamente No geral, foi tranquilo Porque a gente conseguiu pegar muita vantagem no começo Então apesar dos erros de macro Foram jogos tranquilos até pra gente Eu fui escolhido MVP por vocês Muito obrigado pelos votos E no primeiro jogo ali eu não joguei tão bem no começo Mas acho que eu fiz minha parte ali Consegui fazer o que a Saino faz no jogo E muito obrigado pelo apoio Tchau 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 Tchau